O barato dessas férias é vir na Zenir conferir o preço baixo. Durante todo o mês de julho, nossa equipe vai estar postos esperando por você. Zenir Móveis e Eletros. O melhor está aqui. Após logo quando chegamos pela manhã, às 7h10, aí foi que constatamos o roubamento da parte de trás do prédio. Quando vocês chegaram aqui, o estabelecimento tem sistema de vigilância e tudo. No caso, os criminosos chegaram a cortar a eletricidade para que não pudessem ser filmados, não é isso? Foi. Quando a gente chegou, estava sem energia. Naturalmente, eles contaram para ver a câmera que faz a vigilância à noite, não filmar eles. No caso, a mercadoria que eles chegaram a roubar aqui do seu estabelecimento? Foi relógios e romanel, bijuterias. Bijuterias, né? No caso, a avaliação de um prejuízo que você pode fazer de antemão? De 10 mil reais, em torno do prejuízo. No caso, também podemos observar que logo mais à frente, distante do seu estabelecimento, aos 100 metros, foram encontrados suportes de relógios, não é isso? Isso. Com certeza. A gente foi rodear o terreno e encontramos esses suportes, né? Que é onde estavam os relógios. No caso, para evitar o volume, eles chegaram a... Com certeza. Está aí a entrevista aqui com o dono do estabelecimento, o senhor Kennedy Ferreira, para o portal iguatu.net. E aí, eu vou lá.